Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o André Moraes, analista de investimentos, e hoje eu vou falar pra vocês sobre o uso do homebroker. Eu sei que é a primeira vez que a gente escuta isso, né? Acho que é coisa de outro mundo. Você entra nesse tal de homebroker, que parece um animal feroz, né? Que vai querer te agarrar. Tá lá cheio de ícones pra você clicar e botões falando de coisas que você nunca viu na vida, custódia, ordem day trade, ordem no seu... É tudo muito complexo, né? Esse primeiro contato do investidor com o tal do homebroker, né? Então, o objetivo desse vídeo é muito mais mostrar pra vocês, ok, não é fácil, mas pode ser simples se você entender pra que serve cada uma dessas ferramentas, tá? Então, é um vídeo mais longo, onde eu vou, utilizando o homebroker da Rico Corretora, que é a corretora pela qual eu sou analista, eu vou passar pra vocês o que significa cada um daqueles ícones que estão ali, começando pelas ferramentas e coisas que servem pra vocês observarem, né? O quanto de dinheiro você tem depositado, quais são as ações que você tem sobre custódia, enfim, alertas que você eventualmente pode receber, indicações de compra e venda de ações, que essas indicações são feitas por analistas da corretora, e depois as boletas para que você possa comprar e vender ações no mercado de ações, tá bom? O homebroker da Rico, é claro, tem algumas ferramentas que só tem nele, mas é só a beirada diferente. O miolo é muito parecido com todos os homebrokers que tem no mercado, então entendo que mesmo que você não seja cliente ainda da Rico, espero que seja no futuro, você vai conseguir entender muita coisa que tem num outro homebroker, ou a partir do momento que você abriu pela primeira vez um homebroker, você vai conseguir entender bem o funcionamento dele, tá? Já quero fazer o convite, se você gostar do vídeo, clica no like, se não tá inscrito no canal, se inscreva, clique também no sininho pra toda vez que tiver um vídeo novo, você receber essa informação, fechado? Vamos começar, pessoal? Bom, primeiro, no vídeo anterior a esse, que eu disponibilizei no meu canal, a gente explicou cada uma dessas ferramentas que tem aqui, tá? Então, pra que serve, o que pode te ajudar, ou se não é pra você, enfim, né? E pra acessar o homebroker, né? Essa aqui é a área logada da Rico, pra acessar o homebroker é só clicar aqui, em acessar o homebroker, vai abrir uma página como essa aqui, num primeiro momento, eu vou até tirar aqui, ela vem já setada, configurada, com uma série de coisas, mas só pra gente começar a fazer o nosso estudo, vou deixar ela completamente vazia, tá bom? Enfim, e aí a gente vai falar sobre tudo isso aqui que tem em menu, tá? Fora isso, você tem só duas coisas, atendimento, se você precisar falar, ou escrever pra alguém da corretora, e salvar, cada vez que você faz alguma modificação aqui, você salva, pra que da próxima vez que você abrir o teu homebroker, você possa ter a mesma configuração que você deixou quando saiu, tá bom? A gente vai começar, você tem quatro campos aqui, ordem, posição, mercado e ferramentas. Eu quero primeiro com vocês montar uma tela, que vai ser pelo menos a tela básica aí que vocês vão ter, então eu vou começar aqui por mercado e posição, depois a gente vai falar de ferramentas, opa, e por fim, ordens, as ordens aí, pra que você possa comprar e vender ações no mercado, tá bom? Vamos começar aqui utilizando esse ícone, abrindo isso aqui, que é a carteira virtual, e o que eu acho muito, muito, muito interessante, eu acho que pra todo mundo aí que tá querendo fazer operações no mercado, precisa ter essa ferramenta aberta se utiliza o homebroker, né? Aqui você tem a cotação dos principais ativos que você, por exemplo, gosta de fazer operações no mercado, né? Então, digamos que a gente tem aí uma carteira onde você tem os ativos que você tá comprado, ou eventualmente deseja comprar, né? Pensando numa posição mais longa, de médio prazo, de longo prazo, enfim, você pode ter, inclusive, outra, né? Criar, tá? Eu vou apagar uma pra você ver essa possibilidade, mas você pode ter outra carteira aqui de swing trade, onde você vai ter os principais ativos que você tá de olho, que você tá comprado no swing trade, e você pode até ter uma terceira carteira, que você vai dar o nome, por exemplo, de operações day trade, né? São a carteira de day trade, e aí você vai colocar ela aqui, enfim, e aqui você vai ter as principais informações dos ativos que você quer fazer day trade, né? Informações como o papel, né? Então, digamos aqui, Itaú, o último negócio de Itaú, quanto foi? R$33,85. O preço mínimo que foi negociado o ativo no dia, o preço médio, o preço máximo negociado no dia, o número de negócios, né? R$33,730 negócios, a melhor oferta de compra, a melhor oferta de venda, e é claro, tudo isso, se o pregão estiver aberto, isso aqui vai mexendo e se desenvolvendo aí, com o passar do pregão, tá certo? E aí você tem, aqui só, a última informação, fechamento anterior, se você não quer ver mais um ativo, você clica aqui, ele sai, se você quer adicionar um ativo, é só vir aqui e adicionar o ativo, ele vai aparecer aqui também, tá? Então, eu entendo que para quem usa o Home Broker, para você ter uma visão de como está o mercado, como está o Ibovespa, como estão os principais ativos, você vai ter que deixar essa carteira virtual aberta aí na sua tela, tá? Então, é a primeira ferramenta muito importante do teu Home Broker. Vamos passar para a próxima, box de cotações. Eu já vou abrir três, tá? E vou espalhar ele aqui, tá? Vou colocar um aqui nesse ponto, outro aqui nesse ponto, e outro aqui nesse ponto, tá? Aqui, quando você, poxa, estou vendo lá o mercado e quero ficar de olho, por exemplo, em três ativos. Quero, gosto de fazer operações day trade, então vou ficar olhando, por exemplo, o mini contrato futuro, que tem o código, neste momento, de WIN, W-I-N de navio, M de Maria 19, vou também olhar, por exemplo, Petrobras, que é um ativo, por exemplo, que você deseja ter em carteira ou deseja fazer um day trade, e outro ativo, por exemplo, Itube 4, Itaú, tá? Então, aqui você tem várias informações e o interessante é que, principalmente no curto prazo, você nunca está olhando um só ativo, você deixa os três abertos. Você tem aqui, por exemplo, em Petrobras, os detalhes de como é que foi a abertura, o fechamento até aquele momento, se o pregão estiver aberto, qual foi o preço máximo e o preço mínimo daquele dia, qual foi o último negócio, o volume de negócios, o volume financeiro, a quantidade, enfim, você tem aí todas as informações possíveis aqui nesse campo. E também a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda aqui embaixo, tá? Aliás, se você não quer ver isso tão condensado, o próximo ícone te dá essa possibilidade. Então, você vê aí quais são as melhores ofertas de compra e de venda, que pode ser até agrupada por valor, né? Então, você tem aqui, por exemplo, quando agrupa, ao preço de R$27,10, sete corretoras querendo comprar uma quantidade de 6.100 papéis de Petrobras e na venda você tem duas corretoras, dois clientes, né? De corretoras querendo comprar, vender 6.900 papéis a R$27,11 aqui no caso de Petrobras. Você consegue também ver os negócios, o que aconteceram, os últimos negócios que aconteceram. Como o pregão está fechado, você não tem aqui esses negócios acontecendo, mas se tiver acontecendo vai estar aparecendo aqui cada vez que tem um novo negócio. A que preço, a quantidade, a hora, enfim, qual foi a corretora que fez a compra, qual foi a corretora que fez a venda, enfim. E por fim, um raio-x onde você consegue ver as corretoras que estão comprando, vendendo, quais são as corretoras que mais compram, as corretoras que mais vendem, enfim, determinado papel. No caso aqui, a Petrobras, tá bom? Então, essa informação, esse box de cotação também fica sempre aberto, eu entendo que para quem gosta de mercado tem que estar sempre aberto no teu home broker, tá bom? Para a gente encerrar aqui mercado, são aqui duas ferramentas, uma é Operando com você, que são indicações que os analistas dão durante o pregão para os clientes, e aí você vai ver a indicação, e se te interessar, você pode, clicando na indicação, fazer a mesma operação que o analista está indicando, essas recomendações vão ter sempre pontos de entrada, pontos de stop se der errado a operação e pontos de alvo se der certa a operação. Além disso, quando essa recomendação é enviada pelo analista, sobe também aqui um pop-up falando exatamente de qual papel é, com o tipo de operação que é, ou é swing trade ou a operação mais longa que a gente chama de position trade, tá? E por fim, para quem faz swing trade vendido, ou seja, trabalha com aluguel de ações, você tem um ícone aonde você, clicando aqui, tá? Vai ver, por exemplo, ah, eu quero fazer, eu entendo que nas próximas semanas é muito mais provável que a Vale caia, né? Então você digita aqui a Vale 4, tá? E ela te diz aqui se tem ativo disponível para aluguel, né? Ou seja, quem são os doadores e a que preço eles querem doar. Aqui, com o pregão aberto, você vai digitar a quantidade que você quer alugar, coloca a sua assinatura eletrônica, clica em alugar e isso vai aparecer para você na sua custódia, a partir daí você vai poder vender a Vale e ficar vendida com ela nos dias seguintes, né? Se você não entende como funciona como funciona uma operação de venda ou como é possível ganhar com a operação de venda, na descrição dos vídeos, é lá nos últimos, nas últimas descrições, eu vou deixar uma descrição de um vídeo que eu fiz que se chama Estratégias para quando o mercado cair, tá bom? Vamos lá, então para quem opera vendido no Swing Trade e se você vai ficar aqui vários anos, uma hora você vai operar porque uma hora o mercado vai ter tendência de baixo, tá? Esse aluguel é importante, tá bom? Depois, em posição, você tem aqui o ícone de minha conta, aqui você vê muita informação relevante, o que você tem livre de dinheiro na conta corrente, o que vai ser sacado ou depositado na tua conta no dia seguinte, em dois dias, em três dias, que é o tempo que demora para ações entrar e sair de custódia, né? As garantias requeridas para o seu conjunto de operações, aqui você tem também quando tiver alguma oferta pública, algum IPO, o que você tem de garantia aqui, enfim, saldo bloqueado, garantia disponível nas plataformas, você tem aqui operações que você tem aberto, como é que vão ser essas liquidações, tanto em D mais um quando acontece a liquidação financeira, em D mais três quando acontece a liquidação física, né? O que você tem de garantia depositada para operações BMF, então se você está, por exemplo, numa operação day trade com um contrato de mini índice, né? Você tem que ter pelo menos R$50,00 de garantia, enfim, você consegue visualizar como está toda a tua conta através dessa aba Minha Conta, tá? Outra coisa importante para quem faz operações que não são operações day trade, seja ela de swing trade ou de posição mais longa, né? Ou comprada para o longo prazo, aqui você consegue ver a sua posição de custódia, ou seja, quais são realmente as suas ações, qual ativo, em que mercado, se é Bovespa, se é BMF, enfim, todas as informações da sua custódia estão aqui também nessa posição de custódia, tá? É outra coisa que, principalmente, quem faz operações mais longas tem que deixar aberto no seu home broker, né? O extrato de conta corrente meio que repete com isso aqui. Você pode deixar aberto, tá? mas é uma informação meio que repetida, eu prefiro fazer diferente, eu prefiro fechar, vir nele, colocar aqui, clicar nesse ícone, fixa a janela e aí ele fica aqui do lado, ou seja, se em algum momento você tiver alguma informação que você não está entendendo e quer ver o seu extrato, você clica aqui e vai abrir esse ícone para você procurar, tá bom? E você pode fazer isso, aliás, em todos, né? Então, qualquer um aqui, você clicou nessa bolinha, ele vai aparecer aqui nessa abinha aqui na lateral, tá? Vamos lá, posição day trade, né? Parecido com a posição de custódia, só que de operações day trade, tá? Então, você tem aqui o ativo, que preço você está comprado, que preço você está vendido, qual é o saldo médio, se você está ganhando ou perdendo, depois que você passa a usar essa ferramenta aqui, super day trade, você não precisa mais ter isso aqui na tela, mas enquanto não usa porque não gosta da ferramenta ou porque prefere outra boleta, enfim, você pode deixar isso aqui na tela, é bom, porque já aconteceu muito comigo de achar que estou vendido no papel e sem querer estava comprado porque errei uma ordem, esqueci de uma ordem e aqui você consegue ver o erro, você consegue verificar se você fez alguma coisa de errado, enfim, tá? Vamos lá, depois disso, resultado diário, principalmente de coisas que acontecem no intraday, então você pode ver aí o projetado para você receber ou o que você perdeu no dia e todas as informações das operações que você fez naquele dia, inclusive você pode separar por ativo, dizer, não, eu não quero ver de tudo, eu quero ver só de Vale ou só de Petro ou só do índice, enfim, você consegue separar por aqui. Ferramenta essa que também, depois que você começa a usar essa boleta aqui, super day trade, você não vai usar mais, mas enquanto não gosta da ferramenta ou se não vai querer usar, você também consegue deixar aberto, eu prefiro deixar de lado aqui, e garantias é caso você esteja fazendo aluguel, ou seja, especulando a queda do mercado e vai fazer a operação swing trade vendida, você aqui consegue ver os discursos disponíveis para você colocar como garantia no caso de um aluguel e também os recursos alocados que você já tem alocado para fazer aluguel, tá bom? Matamos agora a aba posição, vamos passar aqui para ferramentas, primeira, bem simples, caixa de mensagem, cada vez que tem uma mensagem nova isso aqui vai ficar piscando para você, então pode ser alguma informação da sua conta ou do mercado, alguma mudança, alguma informação representativa e aqui você tem a aba notícias, tá? E aí durante todo o dia, você tem aí quando você tem algo relevante, notícias que vão saindo, por exemplo, hoje é dia 1º de maio, o mercado está fechado, mas ainda assim isso está funcionando, então a última notícia que chegou foi no dia 1º de maio às 13h12, nesse momento é exatamente 14h, ou seja, quase uma hora atrás você teve notícia, enfim, você tem aí bastante informação aqui nessa caixa de mensagens, tá? Que pode ser útil para você na tomada de decisão. Alerta de ativos, isso hoje você tem na maioria dos gráficos, daqui a pouco a gente vai mostrar um que é gratuito pela Rico, né? Como colocar esse alerta de ativos para não ter um ativo passando por um preço que você quer e você ficar sem saber. você pode, clicando aqui, dizer qual ativo que é e pedir para ele te mandar para o teu e-mail uma informação de que o ativo está interessante para comprar ou para vender, enfim, tá? Depois o webchart, que nada mais é do que o gráfico que a corretora Rico disponibiliza para o seu cliente de forma gratuita, tá? Então você tem aqui, por exemplo, o gráfico da Vale 3 e como configurar esse gráfico para ficar com a sua cara. Por exemplo, eu não gosto de candles que sejam vermelhos e amarelos, então clicando em cima dos candles, tá? Opa, vamos lá. Com o botão direito, você vai lá em propriedades e vai, por exemplo, dizer que ao invés dessas cores, você quer o preenchimento da barra de alta é branco e o preenchimento da barra de baixa é vermelho. Então aí você já mudou a configuração, enfim, você consegue configurar e deixar esse gráfico com a sua cara, com seus indicadores, com seu jeito e você pode começar a estudar por aqui. Repito, o gráfico gratuito disponível para quem é cliente rico. O segundo gráfico, é um gráfico avançado, também bem simples, tá? Você, a partir do momento que clicou nele, consegue ter já informação na tela, você pode dar zoom, tirar zoom, colocar ferramentas, enfim, estudar por esse gráfico, no caso aqui é o índice Bovespa, também outro gráfico gratuito e a disposição do cliente rico assim que ele acerta o acesso ao home broker, tá? Aqui um ícone para quem gosta do mercado de opções, né? Então você vê aí, por exemplo, define qual opção de qual empresa você quer comprar, o vencimento da opção, por exemplo, em junho, né? O tipo de operação que você quer ser de compra ou de venda, o estilo, se é americana ou europeia, isso aqui pouco importa, então pode ser todos, né? E aí, na hora que você clica em pesquisar, ele vai te mostrar quais são as opções disponíveis, se é americana, se é europeia, quando que é a data de exercício, enfim, todas as informações que você precisa para te ajudar na tomada de decisão no caso aí de negociação com opções, tá certo? papéis em destaque, isso aqui é até perigoso, então tem que tomar cuidado, porque aqui aparece papéis que tem pouquíssima liquidez, o legal é vir aqui e colocar ativos que compõem o Ibovespa, porque aí você vai ver só os papéis que tem mais liquidez, que dá para fazer operação, né? Focado em curto prazo, no caso, no último pregão, a Magazine Luiza foi a que mais subiu com 7,14% e a Suzano foi a que mais caiu, caindo 4,6%, você pode ver volume negociado, quantidade negociada, os negócios que foram feitos, enfim, todas essas informações aqui em papéis e destaque, e por fim, o raio X é onde você consegue ver do seu papel, do ativo que você opera, quais foram as corretoras que mais compraram ou venderam no dia, tá bom? Depois disso, pessoal, sobra para a gente e aí eu vou apagar tudo que eu já fiz até agora, para a gente ficar com a tela limpa e ficar mais fácil da gente entender exatamente como é que funcionam as boletas de comprar e vender ativos, vamos começar com essas duas primeiras, são as boletas que foram desenvolvidas para operações swing trade, ou seja, até melhor, operações que não são operações day trade, você vai comprar para vender, sabe lá Deus quando, mas não é hoje, então não é operação day trade, são essas duas boletas aqui que vocês vão utilizar, a gente vai começar falando dessas duas, depois vai falar dessa ordem day trade, depois vai falar dessa boleta super day trade, eu não vou comentar sobre ordem condicional e scalper, acho que são duas ferramentas que estão aqui, mas hoje tem, nos gráficos, ferramentas muito melhores para esse tipo de operação, então vou até deixar de falar, acho que o que vai valer a pena estudar são essas quatro, e aí depois a gente vai falar também de histórico de ordem, de acompanhar suas ordens, então começando com essas duas que foram boletas feitas para operações swing trade, tá? Então vamos lá, se você quer comprar, por exemplo, vale, vamos lá no gráfico, digamos que vale aqui fechou a 50 e 10, você quer comprar, por exemplo, se ela cair a 49,90, então você diz aqui para a boleta, olha, eu quero comprar a vale, digita o código dela que é vale 3, a quantidade, por exemplo, mil papéis, a que preço? A 49,90, ou seja, ela vai ter que cair para chegar no meu preço, vou deixar lá a ordem, vai ficar lá esperando, tá? Essa ordem, você quer que ela valha só para hoje? Não, né? Eu quero que valha, por exemplo, até sexta-feira, dia 3, tá? E aí se clique em enviar, ela aparece todos os dados aqui, né? E a partir daqui é colocar a sua assinatura eletrônica, confirmar, essa ordem vai para aquele box de cotações, se você tiver um box de cotações e colocar lá vale 3, depois de ter enviado a ordem, ela vai aparecer aqui nas ofertas lá em 49,90, tá? Sua ordem vai ficar lá, se a vale cair até esse preço, até a sexta-feira, que foi o que você determinou, a sua ordem vai ser executada, tá bom? Então, uma forma de mandar ordem para o mercado de compra é através dessa ordem que a gente chama de limitada, tá? Mas se você falar para mim, não, André, eu não gosto da vale nesse preço, eu quero o seguinte, ela está 50,10, e acho que se ela ultrapassar 50,50, vai ficar aí sim interessante para a compra, perfeito, você pode achar isso, então você pode dizer aqui para a ferramenta que se ela ultrapassar 50,50, você vai disparar uma ordem para o mercado, aí o Home Broker te pergunta nesse preço de compra, a que preço você quer comprar depois que ela chegar a 50,50? Aí você fala, bom, eu quero comprar até 50,55, pronto, tá? Coloca a validade, por exemplo, também até o dia 3, tá? E aí, clica em enviar, o que vai acontecer aqui? A hora que vale subir e bater em 50,50, vai ser disparada uma ordem de compra para o mercado a 50,55. Clicou em enviar, essas informações aparecem, a assinatura eletrônica, clica em continuar, a ordem só será cancelada na sexta-feira, dia 3 do 5 ao final do pregão, tá bom? Até lá, se a vale bater em 50,50, sua ordem vai para o mercado e será executada, tá? Ou não. Aliás, para ter certeza de que vai ser executada, quanto maior for essa distância, melhor, né? Muito provavelmente será executada, mas pode ser que nesse intervalo que demora entre o disparo e a execução, a vale suba tão rápido que a sua ordem entre lá como preço de compra e não seja executada. Por isso que é importante quando a sua ordem for disparada, você ter o box de cotações, que é essa ferramenta que é aberta para que você veja realmente se a sua ordem foi executada ou não, tá? Enfim, então a gente já falou na casa da boleta de compra para a swing trade, tanto da limitada quanto da start, não vou falar disso aqui, que é algo complexo e que eu não gosto de utilizar, não gosto desse start móvel porque não acho que isso é eficiente para quem utiliza análise técnica. Então vamos passar para a próxima boleta, a de venda, que é essa boleta verde. Mesma coisa, André, eu estou comprado em vale, e aí eu quero sair dela se ela chegar a 50 e 50, ela está a 50 e 10. Então vamos lá, vale 3, você está comprado em mil papéis, opa, vamos lá, se por acaso ela chegar a 50 e 50, você vai vendê-la, tá? Perfeito, você colocou essas informações, você quer que a sua ordem valha, por exemplo, até sexta-feira, tá? Dia 3 do 5, enfim, clique em enviar, vai ficar lá uma ordem lá no box de cotações, você consegue enxergar no book de ofertas de uma venda de vale a 50 reais e 50 centavos, tá bom? Então você já está comprado, você está fazendo a sua venda, tá? Agora, além disso, você pode fazer uma ordem através desse ícone que stop, ou seja, você pode dizer para o mercado mais do que isso, tá? Você pode dizer também que aí se a vale cair, eu tenho que admitir que errei a operação em algum momento, né? Em que momento? Bom, beleza, vamos colocar o que a gente chama de stop, tá? Então, você está comprado em vale mil papéis e você vai colocar um stop loss, ou seja, olha, se a vale cair abaixo de 49 e 50, ou seja, se ela disparar aqui, se ela chegar a 49 e 49, eu quero que você venda vale para mim no mercado até o limite de 49 e 40, tá bom? E aí, você se protege de uma queda maior do que essa. Se chegar nesse ponto, você cai fora da operação, perfeito? Mas, além disso, André, eu continuo achando o seguinte, vale e vai subir. Se ela chegar a 50 e 50, eu quero que você saia para mim também automaticamente. A que preço? Por exemplo, a 50 e 49, tá? E aí, a sua ordem, como é que fica? Você já está comprado em vale, você vem aqui e diz, olha, se cair, sai para mim e se subir, sai para mim, tá? No caso, o stop gain é um stop com ganho, o stop loss é um stop com prejuízo, tá? Mais uma coisa importante, se o stop loss for disparado, esse aqui é cancelado, se o stop gain for disparado, isso aqui é cancelado, ou seja, não corre o risco de você estar comprado em vale e de bate no seu stop loss, você sai da operação, vem aqui no gain e você entra de novo na operação, aliás, vende mais uma vez, isso não dá, tá? Então, uma operação cancela a outra e encerra a operação, tá bom? Para quem faz swing trade, são essas as duas boletas que você vai utilizar para comprar e vender no mercado, tá bom? Vamos lá, e o day trade? O day trade é uma ordem que é parecida com essa outra, mas ela fica separada porque aqui você tem alavancagem, ou seja, se você quer comprar vale mil papéis a 50 reais, quanto que você tem que ter na conta? 50 mil. Se você quer comprar vale mil papéis a 50 reais, quanto que você tem que ter na conta? 2 mil, né? Por quê? Porque a corretora te oferece 25 vezes de alavancagem. Quanto que vale mil papéis de vale? Vale a 50 reais, 50 mil, né? Se você tem 2 mil na conta vezes 25 vezes que a gente te dá de alavancagem, você tem 50 mil para fazer a operação, perfeito? Essa é uma ferramenta interessantíssima para quem tem experiência e perigosíssima para quem não tem, tá? Então, deixe para usar alavancagem no momento que você já está ganhando com o seu dinheiro, porque se você alavanca e coloca mais dinheiro, é provável que você perca o seu dinheiro mais rápido e não ganhe dinheiro mais rápido. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? E aí, você vai colocar o preço, a sistemática a partir daqui é exatamente igual a da outra boleta, tá? Então, digamos que eu queira comprar 50 reais, ele diz que o valor da ordem é de 50 mil, essa é a ordem limitada, se eu clicar aqui, clicar em enviar, se a Vale bater 50 reais vai comprar para mim, tá? E eu posso também colocar uma ordem start com o mesmo perfil de preenchimento daquela boleta anterior, tá? Na venda, mesma coisa, né? ou seja, aqui, pessoal, não necessariamente eu estou comprado, eu posso vender sem ter, no day trade, é preciso que você entenda isso, né? Tanto faz, se você vai especular com a compra ou com a venda, é possível ganhar e perder de qualquer forma, então, se eu acho que a Vale 3 vai cair naquele dia, eu posso vender e recomprar por um preço mais baixo, e se você não entende como é que funcionam essas operações, eu vou deixar na descrição do vídeo, lá embaixo na descrição um link, né? para um vídeo que eu já fiz que se chama estratégias para ganhar quando o mercado cair, tá bom? Aqui você consegue colocar também aqueles stops, loss e gain, enfim, tá? Colocando sua assinatura eletrônica e enviar para o mercado, tá bom? Essa boleta aqui era muito legal, né? Agilizava para a gente antes dessa, né? Depois que essa aqui foi criada, realmente deixou de ser necessário a gente utilizar aquela outra boleta, porque aqui você consegue principalmente rapidez. Vamos começar aqui a colocar coisa nessa boleta. Coloquei o índice, coloquei também o dólar, tá? O que está funcionando agora é o M19, vou colocar aqui a ação da Vale, Vale 3, vou colocar aqui a ação de Tube 4, tá? E a gente já tem algumas informações, né? O último preço do índice, o quanto que está subindo ou caindo, a melhor oferta de compra, a melhor oferta de venda e você pode trazer isso para cá, tá? Que é onde vai acontecer as negociações. Vamos abrir aqui, vamos trazer mais uma, tem o índice, vou colocar aqui também o dólar, tá? Vou colocar aqui Vale e vou colocar aqui também Itaú, tá bom? Todas essas informações agora estão aqui. Eu posso ouvir o seguinte, geralmente quando eu faço operações com Itaú, eu faço operações com 2.500 papéis, né? Com a Vale, aí eu faço com 5.000 papéis em Vale, porque eu já tenho experiência, sei o que eu estou fazendo, com dólar eu opero 10 contratos, né? Com índice eu opero, por exemplo, 20 contratos, exemplo, tá? E aí já fica setado inclusive as quantidades, você não precisa digitar isso cada vez que você for preencher uma boleta, tá? Bom, a partir daí, pessoal, viu a oportunidade, você tem essas teclas aqui para clicar, tá? Então, por exemplo, você está olhando Itaú, você deseja fazer uma compra em Itaú, por exemplo, porque você acha que está num ponto interessante. Clicou em comprar, ele vai comprar pela melhor oferta de venda, tá? Você está querendo vender Vale porque você acha que ela vai cair, você clicou em vender, clicou em vender, ela vai vender pela melhor oferta de compra, tá? E a partir do momento que você faz uma operação, vem aqui para cima o ativo que você está operando, se você está comprado ou vendido, qual foi o preço médio de execução da sua ordem, qual é o último preço negociado e se você está tendo lucro ou prejuízo. Então, se você está em 4 ou 5 ativos, tem tudo isso aqui informando, tá? E principalmente, tem quanto que você está ganhando ou perdendo naquele dia se você, naquele momento, zerar todas as suas operações, tá bom? Você pode também zerar uma operação que você tem, eu estou vendido em Vale, cliquei em zerar, ele vai zerar para você automaticamente. Ah, eu estou vendido em Vale, agora eu acho que ela vai subir, se você clicar em inverter, a gente vai pegar uma posição que no caso seria vendido em 5 mil papéis e transformar em comprado em 5 mil papéis. Então, você, na verdade, vai mandar uma ordem de compra de 10 mil e inverter a posição, tá? E você vai acompanhando tudo o que está acontecendo, olhando exatamente isso que está aqui e principalmente, sabendo o quanto que você tem se zerar todas as posições, tá? Um outro botão legal que a gente criou foi esse aqui, que a gente chama de botão do pânico, sabe? Quando você está posicionado e de repente sai uma informação qualquer que mexe muito com o mercado, você pode ir clicando aqui sem precisar preencher um monte de ordem, zerar tudo que você tem aberto e encerrar o dia naquele ponto, tá? Então, essa boleta super day trade é a que dá rico a boleta que eu mais gosto para quem faz operações de ETH, eu acho que tem muitas informações, você consegue colocar seu estoque a partir desse ponto, quando você entra na operação, enfim, você consegue realmente deixar, né, a coisa muito mais simples de ser executado, de ser acompanhado, tá? Bom, além disso, é importante que você acompanhe as ordens que você enviou, então tem esse acompanhamento, esse aqui para acompanhar essas ordens, seja de compra, seja de venda, tá? Você tem também mais um ícone, né, que é o histórico de ordens enviadas, né? Isso é importante ter em aberto, pessoal, porque em algum momento a gente vai comprar e achar que vendeu, vender e achar que comprar, vai digitar, se não estiver usando essa boleta, um zero a mais e vai comprar mais do que queria, enfim, é o histórico de ordens, é sempre importante olhar, se você não quer que ele fique aberto aqui, vale a pena pelo menos ter ele aqui na lateral para eventualmente quando tiver alguma dúvida abrir esse histórico de ordens, tá bom? E acho que é isso, do que tinha aqui e valia a pena ser falado, eu acho que esse aí são as informações mais relevantes aí que você tem quando acompanha a Homebroker, percebe, apesar de ser aquela coisa, putz, parece uma coisa complicadíssima, não é fácil, não é fácil, ganhar dinheiro não é fácil, mercado de ações não é fácil, assim como ganhar com qualquer profissão não é fácil, mas é uma coisa simples, com algumas horas de estudo, abrindo e fazendo isso algumas vezes, você já percebe quais são as ferramentas mais ou menos importantes, as que você vai usar, que você não vai querer, enfim, tá? Bom, além disso, pessoal, e fora esse nosso papo, mas ainda tratando de aprendizado, de educação, aqui no primeiro link da descrição do vídeo, fala de um curso que eu faço que se chama Estratégia e Time, esse curso acontece de forma online e ao vivo e também em algumas capitais, perfeito? Nesse curso, pessoal, eu falo das estratégias que eu utilizo e que me ajudam a definir o momento de comprar e de vender ações, tá? E ele foi feito para todos, mesmo para os que estão dando os primeiros passos, tá? Mas para todos que querem desenvolver uma estratégia que seja a estratégia que você vai utilizar para comprar e vender e que vai te dar no futuro liberdade com certeza, um ou outro ajuste para se parecer com a sua estratégia, mas algo que você vai poder olhar para trás e entender por que você está acertando, por que você está errando, onde você vai poder melhorar, o que você tem que fazer para intensificar o que está dando certo, né? E por que eu falo que é para todos, né? Porque todo mundo busca isso, mesmo o que está a cara que está dando o primeiro passo. Então, na dinâmica do curso, quando você fecha o curso, né? Você recebe um pacote de alguns módulos mais básicos que explicam para você desde o que é o mercado de ações até como funciona a análise técnica, como funcionam os indicadores. De tal forma que você sobe de patamar e fica num nível de conhecimento que vai ter tranquilamente a possibilidade de assistir as aulas que vão acontecer ao vivo, seja ela presencial, seja online, tá? Entender o que eu vou explicar, que vai ser sobre aspecto operacional, psicologia de mercado, sobre gerenciamento de risco, sobre análise técnica e pegar aquilo para compor a sua estratégia, tá? Outra coisa interessante desse curso, ele acontece num final de semana, mas é claro que dúvidas surgirão. Então, nos meses seguintes ao curso, você vai ter duas vezes por mês uma aula ao vivo comigo para tirar suas dúvidas, vai participar do nosso grupo de Telegram, onde já temos mais de 1.600 alunos que se ajudam no dia a dia, então, a maioria das dúvidas, nem sou eu que tiro mais, é o aluno que está ali, que já teve essa dúvida, que já resolveu, que vai te ajudar a resolver a dúvida, enfim, tem um suporte grande, ou seja, para que você venha para o mercado, tenha as dificuldades, volte, pergunte para a gente, a gente tira essas dúvidas que foram criadas e você pode antecipar, encurtar esse tempo de desenvolvimento da sua estratégia, tá bom? Então, fica o convite, primeiro link na descrição do vídeo e no próximo vídeo eu vou falar sobre plataformas de negociação, tá? Até 2015, 2016, só se utilizava o Homebroker para enviar ordens, para estudar você já tinha uma outra plataforma, hoje em dia é tudo mais fácil, mais fácil do que você viu aqui, você só precisa de ter uma plataforma, algumas são gratuitas, outras são baratinhas, outras são bem caras, enfim, depende aí do que você vai querer da plataforma, mas eu vou fazer uma aula falando de uma que se chama Rico Trader, né? Que é uma plataforma criada pela Profit Chart, aliás, Profit Chart que tem outras versões de plataforma e que está disponível para o cliente da Rico por um preço que se não me engano próximo a R$50, mas que tem muita ferramenta, tem tanta que dificulta quando o cara chega a entender como é que eu vou fazer para deixar isso aqui com a minha cara ou como é que você vai fazer para parecer com o que o André me mostra todo dia e tal, então a gente vai pegar, vai abrir essa plataforma, começar do zero, montar uma tela, montar o envio de ordem, enfim, auxiliar vocês aí nesse primeiro momento, fechado? Então fica o convite, aliás, espero que tenha gostado desse vídeo e fica o convite para que você assista também o próximo vídeo que a gente vai fazer falando sobre plataforma. Um abraço, pessoal, e até lá!